Música Muito boa noite amigos do portal Saber Espiritismo e da AleTV. É Geraldo Lemos Neto e aqui no back office temos hoje o nosso querido Marco Gandra e estamos aqui para o programa Saber Espiritismo ao vivo para a AleTV. Amanhã será transmitido no portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, fanpage do Facebook para você nos acompanhar este programa que é o programa de número 8 da preparação da missão de Chico Xavier. Estamos já há 7 programas tratando desse assunto, mostrando toda a preparação da missão, da segunda parte da missão desse Espírito que veio codificar a doutrina como Allan Kardec e depois desdobrá-la pela mediunidade com Jesus na pele de Chico Xavier. Vamos lá. Para começar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de trazer esse trecho do livro A Ponte, um dos livros mais interessantes de entrevistas de Chico Xavier, que foram feitas pelo jornalista Fernando Orme, por favor, Gandra, Fernando Orme, lá da cidade de Guaíba, ele residia na cidade de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Este livro atualmente está com uma edição nova, publicada pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a conclusão, depois de entrevistar Chico Xavier, que esse não é o primeiro livro, ele fez cerca de 3 livros de entrevistas, era um grande amigo do Chico, já residente hoje no mundo espiritual. Fernando Orme vai dizer essa importante frase. A obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida por Jesus Cristo. Então, a noção clara aí de Fernando Orme, grande espírita, conferencista, jornalista, escritor do Estado do Rio Grande do Sul, que desde 1972 guardava a certeza de que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. E aí a sua conclusão do livro A Ponte está naturalmente expressando esse pensamento. Na sequência, vamos ver aqui só um resumo para a gente verificar. Nós estamos vendo aí Chico Xavier com a chuva de livros. Quem se lembra da história de Chico Xavier no dia 8 de julho de 1927, numa reunião lá no Grupo Espírita fundado por ele e por outros amigos de Pedro Leopoldo, com a presença do casal de Belo Horizonte, José Hermínio Peraço e Dona Carmen Peraço. Ela, Dona Carmen, médium tarimbada na cidade de Belo Horizonte, vê sobre a cabeça do jovenzinho Chico Xavier de 17 anos uma chuva de livros. E nessa chuva de livros, naturalmente, ela fala com ele para pegar o lápis e o papel e tentar a psicografia. E logo, logo, Chico começa a escrever uma mensagem de 18 páginas assinada por um espírito amigo. Infelizmente, ele não guardou e ninguém guardou na época a mensagem que ele recebera pela primeira vez, mas sabemos quando nada essa efeméride da data de 8 de julho de 1927, portanto, 92 anos atrás, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, numa noite fria, que era, naturalmente, o inverno. Então, somando as duas existências de Allan Kardec e Chico Xavier, nós podemos dizer que houve, nesse período de quase 200 anos, uma materialização literária do médium de Jesus. Primeiro, como Allan Kardec, 5 obras básicas, 12 volumes anuais da Revista Espírita, mais 16 livros subsidiários, totalizando 33 obras da Doutrina dos Espíritos. Como Chico Xavier, 525 livros já publicados até hoje, em 75 anos de mediunidade e depois até da desencarnação de Chico, que muito material inédito tem sido publicado. Então, somando as duas obras, a expressiva soma de 558 livros, que são a expressão máxima da revelação espírita cristã. No seguinte slide, vamos ver uma conclusão muito importante, que Chico Xavier não é simplesmente um médium, não é simplesmente aquela máquina de escrever como muitos supunham. Ele, antes de tudo, foi o maior fenômeno humano da história do Brasil, comparável, naturalmente, aos maiores fenômenos humanos da história da humanidade. O próprio articulista da Folha de São Paulo, Mauro Santayama, no dia 11 de julho de 1982, escreveu É possível duvidar até do Espiritismo, mas é impossível duvidar de Francisco Cândido Xavier. Ele, que não é uma figura espírita, expressou-se muito bem na data de 1982, sobre o respeito, a respeitabilidade que a figura humana de Chico Xavier lhe inspirava. Credibilidade da mais alta, não é? E essa credibilidade teve também o respaldo do povo brasileiro. Vamos ver assim, a seguir, o próximo slide, mostrando o seguinte. A revista Época, em 2006, precisamente no dia 11 de setembro do ano 2006, Durante esse ano, ela fez uma enquete junto aos seus leitores, perguntando a eles, na opinião deles, qual seria o maior brasileiro da história. E não resta dúvida, vocês já sabem que Chico Xavier foi eleito, Nessa ocasião, na última reportagem, no último mês da revista que fazia essa enquete, portanto, em setembro de 2006, Chico já havia deixado o corpo há quatro anos, e mesmo assim, o carinho dos brasileiros persistia. Ele recebeu mais de 780 mil votos dos leitores de Veja, sendo o sagrado, consagrado o maior brasileiro da história, segundo essa pesquisa da revista Época. Na sequência, temos mais. Nós vamos ver que, ao longo da história, Chico Xavier recebeu mais de 100 títulos de cidadania honorária de cidades e estados brasileiros. Alguns desses títulos, no original, estão expostos na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Em 1981, depois de uma ampla campanha, liderada pelo ex-deputado, já desencarnado Freitas Nobre, marido da nossa querida doutora Marlene Nobre, fizeram uma ampla campanha e tiveram centenas de milhares milhares de assinaturas e encaminharam o processo de indicação de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz, no ano 1981. Se não me engano, na época, ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, foi ganho pela amada Tereza de Calcutá. O repórter chegou para ele e perguntou, Chico, você não ganhou o Prêmio Nobel da Paz? E ele, assim, muito feliz da vida, virou-se para o repórter e falou assim, olha, realmente, eu não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas eu fico com a paz do prêmio. E, de fato, essa paz ele tinha, né? Essa paz de Jesus, que Jesus nos deu, nos deixou, e Chico Xavier guardou no coração durante os 92 anos de sua vida de missionário do bem. Pois bem, em 1981, o slide está errado aí, na verdade, a data é 81, o dia 21 de abril de 1981, Chico Xavier recebe em Belo Horizonte, das mãos do então governador do estado de Minas Gerais, doutor Francelino Pereira, a medalha da Inconfidência Mineira. É a mais alta honraria dada pelo governo do estado de Minas Gerais. A medalha da Inconfidência foi dada a Chico Xavier no ano de 1981. No ano de 2000, o jornal Estado de Minas, que é o jornal de maior circulação no estado de Minas Gerais inteiro, como você sabe, o estado de Minas Gerais é imenso, é muito grande, é maior do que a França, tem mais de 800 municípios e tem a segunda maior população brasileira. E o jornal, na época, fez também uma grande homenagem, no mês de novembro do ano 2000, ao Chico Xavier, designando Chico Xavier o mineiro do século XX. Como vocês sabem, o ano 2000 encerra o século XX, e Chico Xavier foi considerado o mineiro do século. Próximo a essa ocasião, também foi instituída, pelo governo do estado de Minas Gerais, uma comenda com o título Comenda da Paz Chico Xavier, que todos os anos é otorgada às personalidades que se dedicam à promoção da paz e da fraternidade. Olha só, o nome de Chico, ele ainda estava encarnado, quando o nome dele foi colocado numa comenda oficial do estado de Minas Gerais, mostrando aí o carinho também das autoridades brasileiras para com a figura humana de Chico Xavier. Como eu citei aí, no início, o deputado Freitas Nobre, na época, junto com a doutora Marlene Nobre, que estavam fazendo, na década de 80 ainda, a apuração das obras inspiradas por Chico Xavier, obras de caridade inspiradas por Chico Xavier no Brasil inteiro, eles, o doutor Freitas fez uma pesquisa, quando ele chegou ao número impressionante de 3 mil instituições abertas sob a direta inspiração ou a direta instrução espiritual de Chico Xavier, ele desistiu de prosseguir na sua pesquisa, considerando que Chico era muito mais do que a gente podia supor. inspirou o bem em milhares e milhares de criaturas que passaram a fundar creches, orfanatos, hospitais, abrigos, escolas, tudo com a direta orientação pessoal de Chico Xavier ou mesmo a indireta orientação através dos amigos espirituais que escreveram pelas mãos abençoadas de Chico ou que falaram por seu intermédio. Então, vejam vocês que realmente é uma figura humana extraordinária. No próximo slide, vamos ver que também o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, no ano de 2012, vai fazer uma enquete popular, em votação popular, nas noites dos seus programas e que começou no início do ano, em janeiro de 2012 e terminou. Olha que dado interessante, gente. Esse programa terminou que dia? Dia 3 de outubro. A noite do dia 3 de outubro de 2012. Que dia é esse? Que 3 de outubro é o quê? É o dia que comemora o nascimento de Allan Kardec em 1804 na cidade de Lyon, em Paris. Ora, é coincidência isso? Exatamente na noite do dia 3 de outubro, Chico Xavier ser escolhido por ampla votação popular através do Sistema Brasileiro de Televisão, uma longa disputa que tivemos nessa disputa personalidades da política, da literatura, da música, do mundo artístico, televisivo, enfim. E outras personalidades também religiosas e até da ciência, como, por exemplo, Santos Dumont. E depois de nove meses de votação, Chico Xavier ganhar exatamente neste dia 3 de outubro a ser escolhido em rede nacional de rádio e televisão como o maior brasileiro de todos os tempos. Será coincidência, recebendo ele livremente o voto dos brasileiros espíritas e não espíritas, que, obviamente, os espíritas são minoria. Então, o carinho da população brasileira prevaleceu em relação à figura humana de Chico Xavier. Ele extrapolou os muros da religião, do movimento espírita, atingindo o coração de todos os brasileiros e sendo consagrado por esse carinho de todos os brasileiros da mesma forma. No slide seguinte, temos aí, apenas para relembrarmos, a rotina de Chico Xavier. Lembrando que todos os sábados, às 14h15, ele reunia-se com os amigos para o culto do Evangelho à sombra do abacateiro, em Uberaba, e depois, já no finalzinho da década de 70, início da década de 80, na Vila do Pássaro Preto, fazíamos nós lá, eu, na década de 80 e 90, tive a alegria de participar desses cultos do Evangelho ao ar livre, sábados à tarde, em Uberaba. E Chico fazia ali o culto do Evangelho uns 15, 20 minutos no máximo, acho que nem passava de 15 minutos, porque ele queria ser breve, o povo estava esperando, e aquela filha imensa de necessitados vinham receber dele um dinheirinho, uma bênção, uma cesta básica, um cobertor, uma roupa, um remédio, enfim. E ele, com a maior alegria, dava o seu exemplo de fraternidade. Todos os meses de maio, também no Dia das Mães, no dia que se comemora o Dia das Mães no Brasil, como é sabido, Chico Xavier tinha a rotina de visitar a cadeia pública de Uberaba. Conversava com os presos, levava alimentos, levava alegria, ali junto aos presos. E no Natal, nas vésperas do Natal, também é sabido, Chico Xavier ia a capital do estado de Goiás, Goiânia, lá, estar com os amigos Dr. Múcio e Dona Elba, que dirigiam a colônia Santa Marta de Ancenianos. E ele fazia questão de abraçar todos eles, com muita alegria, era a rotina do Natal de Chico Xavier. Quando ele retornava ao Uberaba, e na época de Pedro Leopoldo a mesma coisa, ele fazia também, na noite de Natal mesmo, na véspera, dia 24 de dezembro, pela madrugada, dentro do dia 25 de dezembro, a distribuição também de presentes, de alimentos, cestas básicas, roupas, às casas mais pobres da periferia das cidades. Esse era Chico Xavier, o cristão ativo na renúncia de seu próprio bem-estar, distribuindo amor e paz com os transeuntes, com os amigos. Na sequência, vamos então, aqui temos o lançamento do livro do nosso querido Dr. Weimar Muniz de Oliveira, ele sentadinho aí ao lado de sua esposa, Dona Creuza, junto conosco. Atrás de nós temos aí a doutora Marlene Nobre, temos o Carlos Baccelli, temos o casal Fontana, com a sua esposa, temos aí a Naninha Machado, filha do Zeca Machado, o John Harley, a Bárbara lá do Grupo Espírita Sheila, nesse dia de lançamento, que foi o dia 2 de abril do ano 2006, em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier. Essa obra que vou recomendar a todos, A Volta de Allan Kardec. É uma obra extraordinária, escrita pelo nosso querido Dr. Weimar, justamente que vai fazer uma análise, ele que for a juiz de direito em Minas Gerais e no estado de Goiás, hoje residente em Goiânia, ele faz uma análise com a técnica forense, de pesquisa forense, sobre este tema da reencarnação de Kardec, chegando por fim à conclusão de que não resta a menor dúvida de que Chico Xavier é Allan Kardec. Ele, inclusive, faz uma ampla análise psicológica. A gente vê muita gente falando o seguinte, ah, mas Chico Xavier e Allan Kardec eram personalidades muito diferentes. Em primeiro lugar, quem de nós conheceu Allan Kardec, não é verdade? E aí, pela pesquisa do Dr. Weimar, ele vai mostrar os traços principais de personalidade são os mesmos. A firmeza de caráter, o devotamento à doutrina, a seriedade no compromisso, a alegria de estar com os necessitados e o amor pelo livro e pela mensagem espírita cristã. Tudo isso, características essenciais de um mesmo espírito em duas ocasiões distintas nas reencarnações terrenas. Na sequência, agora vamos entrar na questão da obra de Chico Xavier. Como que nós vamos ver a questão da obra? A obra gigantesca que Chico Xavier fez através da sua psicografia, da sua mediunidade, não só a psicografia. Lembrando que a obra de Chico envolve, claro, a maior parte é a psicografia, mas envolve também a psicofonia. Há três livros de mensagens que ele recebeu pela voz, pela mediunidade de fala, as mensagens de psicofonia, é fácil citar, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, editados na década de 50 pela Federação Espírita Brasileira e Registros Imortais, editado por nós na Vinha de Luz Editora, aí já no século XXI. temos também a mediunidade clara, evidência e clara e audiência, por exemplo, muitos dos poemas que ele escreveu, na realidade, ele ouvia os poetas declamar e simplesmente transcrevia para o papel. E também temos a mediunidade de intuição, que são aqueles livros de entrevistas que ele sempre fazia questão de dizer que estava ali com ele o espírito de Emmanuel, inspirando-o para as respostas devidas. Nós fizemos essa pesquisa sobre os gêneros literários da obra de Chico Xavier quando fomos participar do segundo Congresso Espírita de Uberaba há alguns anos atrás e tivemos que fazer essa pesquisa. Os gêneros da literatura, vocês sabem que a literatura é um instrumento de comunicação e de interação social e ela transmite os conhecimentos e a cultura de um povo. O texto literário se organiza, portanto, em gêneros literários e são divididos em dois grupos, os textos em verso e os textos em prosa. Nós vamos encontrar na obra de Chico Xavier os dois tipos de textos, tanto em prosa quanto em verso. Com relação aos gêneros, ela vai ter três principais gêneros. O gênero épico ou narrativo, que é uma narrativa de temática histórica, são os feitos heróicos de um determinado povo ou de uma determinada nação. No caso do gênero narrativo, o narrador conta os fatos já passados apenas como observador. Ele vai observando e relatando os feitos objetivamente, sem interferência própria, o que faz a narrativa ser muito objetiva. Os textos épicos narram a história de um povo ou de uma nação e geralmente são textos longos, envolvendo viagens, guerras, aventuras, gestos heróicos, situações comunitárias, problemas que vão sendo solucionados, de difícil solução, que vão sendo solucionados ao longo do tempo. Há naturalmente a exaltação de alguns de seus heróis e seus feitos, a relação de seus feitos. Eles podem contar com o nacionalismo, com o heroísmo e com também o maravilhoso, com o extraordinário. No passado mantinham mais um tom de eloquicidade, de grandiosidade, mas no presente isso já cedeu o lugar. Então, primeiro, vamos ver aí o primeiro gênero como gênero narrativo ou gênero épico. Aqui, alguns espíritos que escreveram por Chico Xavier, Emmanuel, Humberto de Campos, Bittencourt Sampaio, Castro Alves, Dom Pedro II do Brasil, que se utilizaram desse gênero épico. Por favor, vamos passando. Então, vamos entrar aí nesse gênero narrativo, que é o gênero que eu acabei de citar. Primeiro, temos os romances. Aí, já é um subgênero, está certo? O que é um romance? Um romance é um texto complexo, com tempo, espaço e personagens muito bem definidos e tem caráter verossímil. Eles não são uma fábula, não são uma invenção, eles têm um caráter verossímil, de veracidade. E se situam muito definidamente no tempo, no espaço, com personagens muito bem caracterizados. Então, só de sabermos isso, nós vamos facilmente classificar quais são os livros de Chico Xavier que podem se enquadrar nesse subgênero dos romances. Certamente, os livros de Emmanuel há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Mensagens de Inês de Castro. Mensagens de Inês de Castro, obviamente, ditada pelo Espírito, da própria Inês de Castro. Os outros quatro que eu citei pelo Espírito de Emmanuel. Vamos dar sequência, então. No caso dos romances de Emmanuel, é importante que se diga o seguinte, Chico Xavier foi combatido e muito pelos historiadores daquela época em que recebeu os principais romances de Emmanuel na década de trinta e quarenta, portanto, setenta anos atrás, mas atualmente, depois de novas descobertas recentes em trabalhos de mestrado e doutorado pelo mundo inteiro acerca da história romana, do modo de vida dos romanos do primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto e depois também no século dezesseis, a história de França. Então, nós temos mais de duas mil evidências concretas confirmando os fatos históricos relatados por Emmanuel em seus romances e agora finalmente reconhecidos pela ciência. Inclusive, no nosso portal Saber Espiritismo, lá na internet, o nosso querido companheiro aqui do portal Marco Paulo de Nute de Espírito escreveu um trabalho extraordinário de pesquisa sobre o livro Há Dois Mil Anos está lá publicado e também do caso do Marco Paulo ele situou 208 trechos da obra do livro Há Dois Mil Anos citações de Emmanuel que se enquadram perfeitamente com achados históricos de historiadores que publicaram trabalhos de mestrado e doutorado no século XXI portanto, olha só, o livro foi publicado em 38 70 anos depois a história confirmando dados que o Emmanuel já tinha escrito através da mediunidade de Chico Xavier outro que fez essa pesquisa também o nosso Caíque Assunção do Rio de Janeiro também tem trabalhos dessa natureza e também o Gilmar Trivelato fez a mesmo tipo de pesquisa em relação ao livro Renúncia situando-se assim no século XVI XVII em França na Escócia e também nos Estados Unidos da América do Norte confirmando as afirmações de Emmanuel naquela ocasião lembrando que o Renúncia só foi escrito por Chico em 1943 e essas pesquisas foram feitas no século XXI 60 anos depois vamos então a outros tipos agora nós chegamos a questão das fábulas o que é uma fábula? é outro subgênero do gênero narrativo da literatura a fábula ao contrário do romance não tem caráter verossímil ela é um texto com caráter fantástico que busca ser mesmo inverossímil não tem nenhuma semelhança com a realidade e as personagens de ordinário são animais ou objetos que falam ou que tem atitudes humanas mas são escritas as fábulas com uma finalidade a finalidade de transmitir alguma lição de moral nós vamos encontrar as fábulas na obra de Chico Xavier especialmente esses dois livros o primeiro do poeta Casimiro Cunha Cartilhas da Natureza e o segundo do nosso querido Neio Lúcio que é o livro extraordinário belíssimo livro Alvorada Cristã podemos passar adiante agora vamos ver os romances épicos ou epopeias os romances épicos tem a mesma característica dos romances ou seja são textos complexos são textos bastante grandes que dizem respeito a personagens bem definidas no tempo e no espaço com caráter verossímil só que o romance épico ou a epopeia vai ter uma característica que ele é ele tem um sentido global que ele não se refere portanto a apenas uma nação ou a apenas um grupo social mas eles servem para toda a humanidade e nós podemos caracterizar aí como romances épicos o extraordinário livro Paulo e Estevão que trata do primeiro século do cristianismo e narra para nós a extraordinária vida de Saulo de Tarso que as vésperas de perseguir Ananias na cidade de Damasco tem um encontro pessoal com o Cristo Jesus Cristo aparece para ele ele cai do cavalo nas areias do deserto às portas de Damasco se converte ao cristianismo compreende a mensagem de Jesus é acolhido por aquele a quem ele haveria de perseguir e matar que é o cristão Ananias em Damasco e recomeça sua vida no deserto em meditação profunda junto de Áquila e Prisca depois encaminha-se para a Antioquia da Síria começa a falar do evangelho tem a colaboração de José Bernabé e de muitos outros companheiros da primeira hora faz amizade com João Evangelista com outros apóstolos tem as suas disputas também com Tiago mas não importa se converte em Paulo o apóstolo dos gentios levando a mensagem cristã muito além das fronteiras da Palestina e da Judéia atingindo o Império Romano e deixando as suas célebres cartas para todos nós na cristandade futura então um romance épico tem a figura de Estevão de Abigail de tantos outros personagens extraordinários e até hoje emociona os corações outro romance épico que é aliás os outros dois Brasil coração do mundo pátrio do evangelho embora situando a sua no seu título a missão do Brasil diante do mundo futuro do mundo regenerado de amanhã ele faz uma retrospectiva histórica dos ascendentes espirituais da formação da pátria brasileira desde as suas origens lá em Portugal na Europa também a sua relação com os habitantes negros da África que vieram para cá também a questão dos silvículas dos índios que aqui já residiam antes de 1500 antes do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral então pela relação que este livro tem não somente com a nação brasileira mas como o mundo inteiro uma vez que ela ela situa a missão do Brasil no conserto das nações do mundo inteiro pode ser considerado também um romance épico o outro é A Caminho da Luz extraordinário livro de Emmanuel que também se refere a história porém a história global a história da formação da terra da habitabilidade da terra os primeiros povos o degredo dos capelinos os quatro cinco tipos de degredados que para aqui vieram vai contando a história dos egípcios dos áreas dos hindus dos hebreus e por fim as sagas do império romano antes disso do império grego a greco romana e a chegada do cristianismo enfim a idade média as nações da Europa o descobrimento do Brasil tudo isso sob a orientação da e a visão a ótica do mundo espiritual também ele pode ser considerado um romance épico agora vamos a um outro tipo de subgênero que são as novelas é um subgênero do gênero narrativo qual que é a característica da novela a novela é um texto caracterizado por ser intermediário entre a longevidade do romance e a brevialidade do conto então o romance como nós já vimos é um texto complexo longo cujo espaço de tempo é bastante alongado conta história de personagens bastante caracterizados ao longo do tempo a novela não a novela é mais breve ela não tem a longevidade de um romance mas também ela não é tão breve feito um conto ela fica então num ponto intermediário e qual que é o objetivo da novela é situar um personagem que vai se caracterizar existencialmente em algumas situações ou em poucas situações de sua vida então dentro desse dessa explicação facilmente vamos colocar na classificação de novelas os dois extraordinários livros de Humberto de Campos Boa Nova e Lázaro Redivivo ambos os livros situam justamente a personalidade de Jesus no trato direto com seus discípulos seus que depois vão se tornar apóstolos com sua mãe Maria de Nazaré com Maria de Magdala com aqueles com quem Jesus conviveu quando estava aqui na terra Lázaro quando ele ressuscita Lázaro enfim são personagens ou os personagens citados na novela são caracterizados existencialmente em algumas poucas situações televisivamente nós vamos ver que Chico Xavier inspirou várias novelas principalmente ao longo dos anos nós tivemos a novela A Viagem e tivemos a novela Renúncia a Viagem foi inicialmente produzida pela TV Tupi na década de 70 depois pela TV Globo na década de 90 a novela Renúncia foi produzida pela TV Bandeirantes e ultimamente a TV Globo tem produzido inúmeras viagens inúmeras novelas e temos aí tivemos aí vários diretores inclusive o Wagner de Assis que foi também diretor do filme Nosso Lar e ultimamente do filme Kardec ele também é diretor de novela na Globo baseadas em trechos de Chico Xavier vamos ver aqui a seguida então vamos ver a capa do Boa Nova recomendamos a todos é um dos livros preferidos de Chico Xavier ele falou comigo certa vez que ele tinha três preferidos de todos os 500 livros dele ele tinha três preferidos o Boa Nova um deles o Paulo Estevam sobre o qual já falamos e o Cartas de uma Morta escrito por sua mãe Maria de São João de Deus pode passar por favor agora vamos aos contos o que é um conto como eu já disse um pouco já antecipei o conto é um texto narrativo bastante breve objetivo e normalmente é um conto de ficção que tem que é escrito geralmente em prosa e tem o objetivo de contar situações rotineiras cotidianas até de forma na forma de anedota para provocar o riso pode ser também um texto destinado a trazer noções do folclore do conto popular ele vai caracterizar-se por personagens previamente retratados personagens bastante caracterizados portanto é uma narrativa breve o mestre dos contos é Humberto de Campos que através de Chico Xavier vai escrever pontos e contos contos e apólogos e contos desta e doutra vida três dos livros de Humberto de Campos se situam portanto nesse subgênero da literatura que é o conto na sequência por favor nós aí estamos vocês estão vendo a figura de Humberto de Campos lembrando que ele escrevera através de Chico Xavier quase 20 livros ou mais do que isso inclusive não é e na sequência agora vamos falar sobre as crônicas outro subgênero da literatura o que que como como o texto de crônica é caracterizado a crônica é uma narrativa informal totalmente informal ligada à vida cotidiana tem uma linguagem coloquial uma linguagem cotidiana é também breve mas tem uma característica dupla de um toque de humor com uma crítica então a crônica ela sempre traz uma crítica sempre traz um fundo criticando mesmo que seja escrita de forma com aquele toque de humor com aquela salpicada de humor ela tem o objetivo de acordar as consciências Humberto de Campos encarnado ele foi o mestre da crônica desencarnado continuou através de Chico Xavier a sua lavra crítica e nos legou esses dois extraordinários livros crônicas de alentúmulo e cartas e crônicas na sequência aí novamente aí esses livros crônicas de alentúmulo e cartas e crônicas de características de crônica e o outro anterior pontos e contos já com a característica de conto agora vamos ao ensaio vamos lá o ensaio é um tipo de texto na literatura que tem também a seguinte característica é um texto breve ele pode ser situado entre o poético e o didático ele tem um objetivo didático de ensinar alguma coisa ele expõe a ideia do seu autor expõe algum tema com bastante clareza traz críticas mas no sentido mais reflexivo são reflexões morais e filosóficas a respeito de determinado tema ele é menos formal e mais flexível que o tratado depois a gente vai ver o que tem o que é o tratado ele não tem a formalidade de um tratado nem tem esse objetivo e portanto ele é mais flexível e pode ser bastante breve ao passo que o tratado é um estudo aprofundado um estudo dedicado complexo o ensaio não o ensaio é um texto breve e objetivo mas que tem a função também didática de expor a ideia central sobre um tema consiste também na defesa de um ponto de vista na defesa de uma tese seja esse ponto de vista pessoal ou coletivo ou também subjetivo sobre um determinado tema pode ser humorístico pode ser filosófico pode ser político social cultural moral religioso comportamental e até mesmo literário sem que se paute em formalidades como documentos ou provas empíricas ou dedutivas de caráter científico então não tem um caráter científico ele não se preocupa em provar em demonstrar empiricamente ou colocar provas dedutivas nada disso é um texto como eu disse mais filosófico e didático vamos ver então que na obra de Chico Xavier nós temos três tipos de ensaios por favor volte ganda três tipos de ensaios o primeiro tipo de ensaio é o ensaio evangélico e nós vamos ver claramente que a obra de Emmanuel vai em alguns de seus livros se encaixar perfeitamente nessa característica aquela famosa série caminho verdade vida que Emmanuel começou a escrever no final da década de 40 e se dedicou a escrever durante toda a existência de Chico Xavier justamente fazendo um ensaio evangélico textos curtos objetivos uma duas páginas no máximo em que Emmanuel comentava trechos do evangelho de Jesus ou do novo testamento então essa série caminho verdade vida pão nosso vinha de luz fonte viva o livro da esperança palavras da vida eterna palavras de vida eterna o livro segue-me outro exemplo por favor ganda temos temos ainda mais exemplos de ensaios evangélicos e a série interessante a federação espírita brasileira tem publicado agora esses escritos dividindo-os por livros do evangelho evangelho de Mateus Marcos Lucas João as cartas de Paulo e assim sucessivamente mas todas tiradas são coletâneas desses livros principais que eu já citei agora na sequência vamos ver outros ensaios evangélicos de Emmanuel como ceifa de luz agenda cristã de André Luiz busca e acharás de Emmanuel Jesus no lar de Néio Lúcio alma e coração de Emmanuel evangelho em casa e pai nosso de Meimei todos são ensaios evangélicos tem essa característica na sequência vamos ver agora os ensaios doutrinários como eu disse o ensaio tem o objetivo didático e Emmanuel nos ensaios evangélicos fala sobre o evangelho sobre o novo testamento de Jesus e os espíritos também de Meimei e o Lúcio e outros agora nos ensaios doutrinários o objetivo é didaticamente expor os princípios básicos da doutrina dos espíritos e vamos encontrar também nesta classificação desse subgênero da literatura os seguintes livros de Emmanuel o livro Emmanuel o livro roteiro o livro palavra de Emmanuel os livros da psicofonia de Chico Xavier instruções psicofônicas vozes do grande além o extraordinário livro pensamento e vida o livro religião dos espíritos na sequência aí vocês estão vendo a capa do primeiro livro que Emmanuel escreveu ele aí na pele do senador Públio Lentulus de há dois mil anos na sequência vamos ver aí os outros livros citados por favor mais um aí vamos ver também como ensaios doutrinários além de religião dos espíritos Seara dos Médiuns Justiça Divina o Espírito da Verdade Ideal Espírita Opinião Espírita Caminho Espírita Encontro Marcado todos eles aí da Lavra do Espírito de Emmanuel a exceção do Espírito da Verdade que tem outros espíritos também comunicantes Ideal Espírita Opinião Espírita tem também a colaboração de André Luiz e o interessante também no próximo slide a gente vai ver que eles se encaixam perfeitamente com a obra de Allan Kardec por favor aí vocês estão vendo peraí volta aí vocês estão vendo a obra de Allan Kardec o livro dos espíritos na sequência o livro dos médiuns o Evangelho segundo o Espiritismo o Céu e o Inferno e a Gênese e aí exatamente cem anos depois da publicação desses livros o Chico vai lançar os seguintes ensaios doutrinários por favor religião dos espíritos comemorando o centenário do livro dos espíritos depois a Seara dos Médiuns comemorando o centenário do livro dos médiuns depois o Espírito da Verdade comemorando o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo o livro Justiça Divina comemorando o centenário do livro Céu e o Inferno e depois o livro Estúdio e Vida comemorando o centenário do livro a Gênese todos ensaios doutrinários na sequência temos também como ensaios doutrinários de Emmanuel extraordinários livros no Portal da Luz Vida e Sexo um extraordinário ensaio sobre a sexualidade humana a luz da espiritualidade e sobre doutrina nós temos os seguintes livros Doutrina e Vida Doutrina e Aplicação Doutrina de Luz Sínteses Doutrinárias e Doutrina Escola todos esses livros da Lavra de Emmanuel podem perfeitamente se enquadrar nessa condição classificatória do subgênero de ensaios doutrinários por favor agora também estamos mostrando livros de edição da Vinha de Luz mais recentemente são trechos de psicografias de Chico Xavier que foram publicados na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e transformadas no livro Palavras Sublimes de Espíritos Diversos e o seguinte Cartas do Alto também de Espíritos Diversos graças a pesquisa extraordinária do nosso companheiro e amigo lá do Rio de Janeiro um pesquisador de mão cheia João Marcos Vegelin Vieira que encontrou todas essas preciosidades lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro também podem ser considerados como ensaios doutrinários na sequência temos o terceiro tipo de ensaios que não tem a característica evangélica de nos didaticamente expor um pensamento sobre o Evangelho de Jesus não tem uma característica também doutrinária de expor didaticamente os princípios básicos da doutrina espírita mas tem sim uma característica de consolação de autoajuda de nos estimular a consolação mostrando também o outro lado da doutrina espírita se de um lado a doutrina espírita ela é esclarecedora ela é justamente a revivescência dos ensinos do Cristo pela ótica atualizada da doutrina espírita por outro lado ela tem que consolar tem a outra asa que é a asa da caridade do amor fraterno da fraternidade e aí Emmanuel também é um mestre nos ensaios de autoajuda e consolação o livro calma o livro coragem vejam vocês que o próprio título já indica o propósito do livro calma naturalmente textos dedicados a apaziguar aqueles corações em turbulência coragem textos destinados a estimular aqueles que estão vacilando urgência aqueles que estejam vamos dizer assim descansados demais livro de respostas para consolar e instigar aqueles que têm muitas perguntas pronto socorro textos destinados naturalmente a acudir aos sofredores aos doentes aos aflitos e Deus aguarda textos para incentivar aqueles a buscar Deus todos podem ser considerados ensaios de autoajuda e consolação na sequência vamos ver agora uma coisa muito importante que é a obra de André Luiz dentro desse subgênero do tratado o tratado é um subgênero do gênero narrativo da literatura mas o que é um tratado o tratado equivale a um estudo profundo sobre uma determinada matéria então ele está acima em termos de complexidade e exposição ele está muito mais completo muito acima de um ensaio um ensaio como eu disse ele é um texto objetivo e didático e geralmente curto para exposição de ideias um tratado não um tratado já é um estudo profundo sobre um tema específico então nós vamos encontrar claramente aí que a obra de André Luiz ela vai se encaixar como uma luva na no subgênero dos tratados então nós podemos dividi-los em dois tipos de tratados um tratado sobre a vida espiritual que é a sequência dos primeiros livros de André Luiz mostrando as relações do mundo invisível do mundo dos desencarnados com o mundo dos encarnados no cotidiano da vida mostrando os aspectos da desencarnação as consequências dos nossos atos na vida física que são colhidas na vida espiritual mostrando a organização das cidades das colônias dos núcleos da vida espiritual as tarefas as ocupações dos espíritos então nós temos esses livros Nosso Lar Os Mensageiros Missionários da Luz a preparação dos médiuns antes da reencarnação o processo da reencarnação como que se dá o livro Obreiros da Vida Eterna que é o contrário o processo da desencarnação como que ele se dá casos específicos com detalhes o livro No Mundo Maior que versa sobre a vida mental e os desequilíbrios mentais o livro Libertação que revela a existência das sombras e das cidades das sombras como a cidade estranha o livro Entre a Terra e o Céu que revela a existência de colônias de amparo às crianças que desencarnam inteiridade o livro Nos Domínios da Mediunidade que vai mostrar as tarefas da mediunidade sob o ponto de vista da vida espiritual analisando as posições de cada médium o livro Ação e Reação que vai tratar sobre uma das das leis divinas mais belas que é aquela frase de Jesus a cada um será dado segundo as próprias obras lei de causa e efeito Ação e Reação o livro Sexo e Destino mostrando que os desvios da sexualidade podem muitas vezes impor às criaturas graves consequências e o livro E a Vida Continua que mostra também aspectos sobre a vida espiritual todos esses livros podem ser considerados como um todo esse conjunto de livros um tratado sobre a vida espiritual na sequência nós vamos ver por favor Gandra aí temos em destaque Missionários da Luz e No Mundo Maior que são livros muito importantes porque eles vão trazer no caso de Missionários da Luz ele vai mostrar justamente o compromisso com a mediunidade como que cada um de nós pode estar naturalmente vinculado antes da reencarnação com uma tarefa mediúnica específica e no livro No Mundo Maior as questões relativas à mente o poder mental os desequilíbrios mentais e nesses livros nós vamos encontrar antecipações científicas extraordinárias que foram tiveram inclusive repercussão mundial num dos trabalhos na Neuro Endocrinology Letters que é uma revista científica publicada pela PubMed em 2014 nós tivemos um artigo científico que foi na foi publicado na edição de número 113 dessa revista no primeiro trimestre do ano de 2014 inicialmente publicado como na revista Saúde e Espiritualidade da Associação Médico e Espírito do Brasil AME Brasil que é a matéria Mediunidade de Chico Xavier faz parte da literatura científica mundial assinada pelo endocrinologista Jorge Cecílio Dyer Júnior atual secretário da Associação Médico-Espírita do Brasil nesse caso o Jorge Cecílio Dyer Júnior o doutor Jorge vai analisar como que André Luiz antecipou informações que foram postuladas pesquisadas e confirmadas pela ciência médica 60 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz a publicação do artigo intitulado Historical and Cultural Aspects of the Pinewell Gland Comparison between the theories provided by Spiritism in the 1940s and the current scientific evidence em português o artigo foi publicado em inglês na Neuro Endocrinology Letters em 2014 no título em português é Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo na década de 1940 e as atuais evidências científicas representa portanto esse artigo um marco histórico por coroar a entrada de Chico Xavier em uma das mais respeitadas bases de dados da literatura médica mundial o PubMed que é a editora que publica esta revista científica o artigo demonstrou que a mediunidade é uma forma de obtenção não usual do conhecimento e que Francisco Cândido de Xavier Chico Xavier através do Espírito de André Luiz que nada mais é do que Carlos Chagas grande cientista brasileiro trouxe colaboração inusitada e irrefutada à ciência médica ressalta portanto essa matéria então nós temos aí uma antecipação de conhecimentos científicos em 60 anos no caso do livro No Mundo Maior a questão do cérebro triúno depois a gente pode comentar sobre isso que é extraordinário também a questão do cérebro triúno que só 20 anos depois desse livro No Mundo Maior foi escrito em 1947 só na década no final da década de 60 que um dos médicos que é o doutor deixa eu ver se eu me lembro aqui do nome dele rapidamente se eu encontro aqui é extraordinário aqui achei é o doutor Paul McLean o doutor Paul McLean vai escrever em 1968 21 anos depois da publicação do livro No Mundo Maior de André Luiz o texto The Triune Brain in Evolution ou seja o cérebro triúno em evolução exatamente conforme a teoria exposta por André Luiz no livro No Mundo Maior que é o castelo de três andares a mente os três cérebros como tendo três andares sendo o primeiro subconsciente porão da individualidade no tronco encefálico o segundo consciente que são as conquistas atuais o esforço e a vontade no córtex motor e o terceiro super consciente o ideal e a meta superior os estímulos do futuro nos lobos frontais e esse trabalho vai ser publicado apenas na década de 90 pelo doutor Paul McLean na qualidade de livro quer dizer quase 50 anos depois da publicação de No Mundo Maior por André Luiz e mais recentemente os pesquisadores espíritas médicos e veterinários e psiquiatras doutor D.S. Andoli Jr o Dr. Sérgio Lopes o Dr. Décio é endocrinologista o Dr. Sérgio Lopes de Pelotas no Rio Grande do Sul psiquiatra e a Dr. Irvênia Prada veterinária de São Paulo publicaram o extraordinário livro Cérebro Triuno mostrando tudo isso que a espiritualidade havia escrito por Chico Xavier e que foi confirmado a posteriori vamos terminando já a nossa exibição aí vocês estão vendo André Luiz com a sequência dos seus vários livros que podem ser considerados como um tratado científico sobre a vida espiritual e aqui uma imagenzinha dele ainda como Carlos Chagas por favor Gandra quando da visita de Albert Einstein no Rio de Janeiro na década de 20 é Carlos Chagas estava vendo ele aí de terno escuro recebendo Albert Einstein no Rio de Janeiro depois como espírito de André Luiz vai escrever tudo isso sobre ciência espírita através de Chico Xavier na sequência vamos ter o último tipo de tratado que Chico Xavier também vai receber do espírito de André Luiz que são os tratados científicos sobre a evolução anímica e a mediunidade nós temos dois livros fundamentais evolução em dois mundos que vai mostrar justamente a evolução anímica a ciência da evolução está ali expressa por André Luiz na linguagem da espiritualidade mostrando o caminhar da humanidade desde a formação da terra até o futuro da humanidade terrestre e o outro mecanismos da mediunidade que é o tratado sobre o modus operandi da mediunidade esse é fundamental mecanismos da mediunidade é fundamental ele vai nos trazer muitas informações bom agora como nosso tempo já terminou nós vamos então encerrar o programa de hoje não deu tempo de fazer tudo vamos dar prosseguimento ao estudo da obra de Chico Xavier essa obra ciclópica segundo nosso querido Martins Peralva costumava dizer que é no dizer do jornalista gaúcho o Fernando Worm a complementação da terceira revelação tal como Jesus Cristo havia prometido a terra nos enviando o consolador e a segunda parte da tarefa de Allan Kardec tal como os espíritos superiores e em especial o espírito da verdade havia revelado a ele no século XIX em França materializado no século XX no Brasil como Chico Xavier uma boa noite que todos tenham muita paz e muita alegria no coração semana que vem estaremos de volta com o programa Saber Espiritismo fazendo a nona parte que é a preparação e a missão de Chico Xavier na terra até lá de Chico Xavier Obrigado.